Fernando Gomes, a emocionante história de amor Bibota com a mulher, a minha âncora. Alexandra Afonso foi a mulher que acompanhou os últimos anos de Fernando Gomes. Conhecido por Bibota, nas alegrias, mas também nos piores momentos. A minha âncora. Fez questão de dizer o antigo futebolista, em julho de 2020. Antes disso, Fernando Gomes, que morreu este sábado, dia 26 de novembro aos 66 anos. Já tinha passado pelo pior momento da sua vida. A filha mais velha, Filipa, tinha sido encontrada morta em casa. Aos 32 anos. Foi na madruga de 17 de janeiro que tudo aconteceu. Nas cerimónias fúnebres. O ex-atleta era o espalho de dor, mas sempre amparado pela mulher da sua vida. As causas da morte não foram conhecidas. No entanto, desde então, o homem que ganhou duas botas e ouro da UEFA. Uma em 1983 e outra em 1985, fez várias homenagens à filha. A última delas tinha sido a propósito da data que Filipa completaria 34 anos. Esta súbita perda aconteceu poucos meses depois de Fernando Gomes, o melhor marcador ao serviço do FCP. Com 437 golos, ter sido diagnosticado com cancro no pâncreas. Perante tamanha dor. Bibota só voltaria a sorrir com o nascimento da filha, Maria Luísa, em maio de 2020. Fruto do grande amor com Alexandre Afonso. Nas redes sociais, o antigo atleta, que até então poucas partilhas fazia, começou a mostrar alguns momentos com a menina e também com o filho mais velho. Martim que, tal como Filipa, nasceu da relação com Sílvia Nunes da Silva. Foi o caso do batizado da menina, a 22 de agosto de 2020, no Douro. Fernando Gomes passou os últimos dois anos inteiramente dedicado à família, onde ganha avalento para enfrentar a doença. No entanto, em setembro, o destino pregou-lhe uma nova partida. No dia 6 de setembro, Bibota é internado nos cuidados intensivos depois de ter sofrido um AVC. Desde então, o seu estado de saúde agravou-se. Este sábado, acabou por não resistir. Família, amigos e todo o mundo do futebol mostraram o seu profundo pesar pela partida de Fernando Gomes. A glória que deixa um legado inesquecível no desporto nacional.